Um espaço de sonhos, de conhecimento, de contemplação. Um cenário de encontro entre pessoas, arte e design. Sejam muito bem-vindos ao mais novo espaço cultural de São Paulo. De Pate, arte e design. De Pate, arte e design, idealizado pela designer de interiores, Maria de Pate. Essa linda profissional. Tudo bem, Maria? Tudo bem, e você? Tudo bem. Muito feliz de poder estar aqui. Maria, um espaço que celebra arte e design vem sendo planejado há algum tempo, né? Vem. Vem sendo planejado há algum tempo. Desde que eu lancei o i4design, que é o meu site sobre arte, arquitetura, design, lifestyle. Há três anos e meio atrás, a ideia seria fazer uma plataforma offline. Para poder levar informação de qualidade para as pessoas de uma maneira cool, leve. Então, há mais de um ano, eu estou elaborando esse espaço para poder viabilizar essa ideia. E a ideia é que seja um espaço multiuso. É um espaço cultural. Então, nele vão acontecer exposições, leilões, workshops, palestras. Tudo sempre voltado à cultura. O que engloba, acho que, tanta coisa, né? Design, arte, arquitetura, moda, gastronomia. Um espaço super completo. Agora, falando de eventos que acontecerão, vamos falar um pouquinho sobre a agenda do espaço. O que a gente pode esperar, hein? A gente está montando um cronograma muito legal para 2015. Mas o que eu posso contar para vocês é que agora, já dia 11 de novembro, está aí já. A gente vai ter uma mini mostra boutique de decoração com curadoria do Zobaran, do Sérgio Zobaran. E uma homenagem ao casal Anne George Kaufman. Então, eles vão reproduzir o ambiente do living deles aqui. E a gente convidou mais nove dos tops jovens arquitetos para reproduzirem cada um o ambiente em parceria com o antiquário. E hoje, no lançamento aqui do Dipathe, Art e Design, você presenteia a todos com uma exposição da coleção pessoal de obras de arte do seu pai, né? O querido arquiteto Budipathe, um homem admirável e uma grande homenagem, né, Maria? Ele é. Eu acho que mais do que uma homenagem a ele, para mim é uma grande honra de poder ter uma inspiração tão bacana, tão incrível na minha vida, que me motiva e que me trouxe a esse universo, né? Acho que desde que eu nasci eu estou envolvida nesse universo de arte, cultura. E para mim é maravilhoso. É mais uma honra para mim do que uma homenagem a ele de poder mostrar para todo mundo essa coleção maravilhosa. e essa história toda que ele tem para contar. Maria, muito obrigada. Parabéns pelo espaço. Realmente um espaço que promete movimentar a cena cultural da cidade de São Paulo. Parabéns. Legal. Obrigada. Obrigada por estarem aqui. É um prazer. Prestigiando aqui a noite de inauguração do espaço cultural de Pathy Art Design, aqui comigo a empresária Rissi Souza Aranha. Tudo bem, Rissi? É um prazer estar aqui conversando nesse dia maravilhoso com a Arquideias e estar aqui prestigiando a Maria e o Hugo nessa noite maravilhosa. Está muito concorrida e muito linda com essa exposição de arte erudita, que é uma coisa sensacional, que está embelezando e dando a São Paulo o glamour e o poder que é característico da nossa cidade. Peças lindas aí do acervo pessoal do Hugo, peças lindas e cheias de história. Algo que você destaca, Rissi? Então eu acho que é uma coisa maravilhosa, porque eu acho que a arte é a maneira de Deus falar através dos homens. São aquelas pessoas iluminadas que têm o dom através da mão. Então eu acho que é uma coisa muito linda as pessoas que colecionam, que apreciam e que sabem repartir com a gente, né? Ter esse momento único. Eu adoro ter a minha casa, também gosto de peças especiais e acho que o Hugo faz esse bem aqui para o Brasil. Ele começou com a arte italiana, que é uma coisa que vem do sangue dele, com a arte renascentista, que é uma coisa que ele preserva, que hoje em dia tem o pessoal com mania de arte contemporânea, mas eu acho que é maravilhoso a pessoa que sabe preservar a arte renascentista e principalmente ele tem a arte religiosa, que eu acho maravilhoso. É uma coisa que me fala o coração. Eu como tenho isso, eu acho que as Madonas que ele tem é uma coisa que eu amo. E é uma fonte de abastecimento da alma também. Você ilumina os olhos e abastece a alma. E é o meu coisa predileto através da arte também. Muito obrigada, Rissi. Afinal, vamos aproveitar a noite porque ela é mais do que especial. Obrigada. Obrigada a vocês e que seja uma noite especial para todos que estão aqui, para a gente levar a arte para todos. Música Aqui comigo Luiz Marques, que é professor de História da Arte da Unicamp, ex-curador do MASP, e curador da exposição de hoje Arte Erudita no Decor. Luiz, como é que foi fazer a curadoria em especial dessa exposição de hoje? Olha, foi um grande prazer porque o Hugo de Patti, que é talvez um dos maiores decoradores do Brasil, não é? Tem uma coleção excepcional que ele vem acumulando ao longo da vida. Ele foi muito amigo do Pietro Maria Bart, que foi o criador do MASP, não é? E ele acabou ficando com muitas peças. Ele comprou as peças, um bom número de peças da coleção do Bart. Estão aqui hoje nessa sala, são propriedade agora do Hugo de Patti. Então, quando se faz uma exposição com obras de muita qualidade, é sempre um prazer, né? É muito gostoso, né? Luiz, e existe alguma peça aí de sua preferência? Existem várias. Veja, a coleção do Hugo de Patti é muito variada, né? Tem desde obras de arte romana, antiga, até obras do século XX, por exemplo. Uma obra como essa é uma obra do século XVII, pintada sobre pedra, né? Sobre ardósia. E ela tem um frescor muito grande, é uma pintura de grande qualidade, não é? É de um pintor napolitano chamado Vacaro. E você pode depois ver também uma outra escultura, que é uma escultura atribuída a um escultor chamado Alessandro Mocchi, de Marfim, que é uma das mais belas peças da exposição. Difícil escolher uma preferida, né? Todas são muito especiais. Elas, mas são muitas, não é? Na verdade, aquela escultura daquela Madonna, por exemplo, também é uma escultura muito importante. Florentina, por volta de 1500. São peças de grande qualidade, em geral. Luiz, eu só tenho que te parabenizar pelo belíssimo trabalho que você realizou. A exposição realmente está muito bonita. Parabéns, muito obrigada e sucesso. Olha, o mérito é todo do Hugo de Patti, que ele é o verdadeiro criador dessa exposição. Eu só ajudei. Gostaram? Eu adorei. De Patti, arte e design. Um espaço que compartilha arte e design com qualidade. O Arquideias fica por aqui, mas eu te encontro a qualquer momento no arquideias.tv.com.br. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho